Mas aqui na ocorrência, ó, você já deve ter ouvido dizer que o raio nunca cai no mesmo lugar, né? Já ouviu esse ditado? É, mas nesse caso aqui que a gente vai contar, caiu, ó. Um dia depois, a polícia militar retornou à mesma chácara no distrito de Era Nova, em Alpergata. No local foram empreendidos outra quantidade de maconha, mais de meia tonelada, ou seja, 641 quilos de entorpecente. Tá aqui, ó, pode balançar. A câmera no peito do militar registra o transporte dos fardos com barras de maconha de um cômodo da casa para a cela da viatura. Os 641 quilos de entorpecentes foram apreendidos no mesmo local, quando na sexta-feira, 18 barras do mesmo produto foram apreendidos. Durante intensas diligências, consegui lograr e empreender mais de mil tabletes dessa mesma droga. As drogas foram apreendidas e estão sendo encaminhadas à delegacia de polícia civil. É mais um duro golpe à criminalidade na área da 5ª Companhia Independente. O carregamento lotou a traseira da viatura e na delegacia da polícia civil foi preciso outro corredor humano para descarregar a carga de tabletes. A apreensão é uma das maiores na região leste desde o lançamento da Operação Êxodo. Militares da 5ª Companhia conduziram o caseiro da chácara pelo crime de tráfico de drogas. A dona do imóvel não foi encontrada. No final de semana, os militares retornaram à chácara que fica no distrito de Era Nova, pertencente ao Percata. Um forte odor vinha de dentro da casa e em um dos quartos a polícia encontrou, dentro da suíte, um local escondido com 1.011 barras de substâncias semelhantes à maconha, totalizando 641 quilos da droga. Conseguiram localizar num cômodo vazio essa grande quantidade de droga, que vem a ser a maior apreensão de droga nos últimos tempos aqui em Governador Valadares e região. 641 quilos? Primeiro, encontraram na sexta-feira uma quantidade, né? 12 quilos e alguma coisa que a balança marcou ali na imagem que é esse aí que... 12,685, 12 quilos e 685 gramas da droga, né? A polícia voltou na mesma chácara no sábado. Encontrou-se a outra quantidade aí, 641 quilos. Aí eu estou somando rapidamente aqui, Jairão. 653 quilos, né? E alguma coisa, né? Algumas gramas aí. Quase 654 quilos, né? Quase 654 quilos, né? Quase 700 quilos, pra ficar mais preciso, né? Olha só! Credo. Tem de trem, né? Era nova aqui. Há um percato aqui, vizinho nosso aqui. Não, vizinho meu não. Vizinho de Valadares, que eu estou falando. Que trem, nada, né, gente? Tá bem.